e fala galera chegando aqui para dar um super recado para vocês da loja virtual espaço pesca loja feita de pescador para pescador é isso mesmo estamos com um cupom de desconto que será válido até terça-feira à meia-noite então aproveita de os pais tá chegando aí 10 por cento de desconto em todos os produtos lisa de ficha e osuri miroluri e joe como é que você vai fazer isso aí acessa lá www.espacopesca.com.br sem o cedilha vai ficar www.espacopesca.com.br é isso aí aonde você vai montar o teu carrinho com todos os produtos que você quiser sem problema nenhum você pode ter outros produtos além dos que estão em desconto e aí você vai colocar o cupom que está escrito seguinte lizard 10 tudo em maiúsculo e tudo junto vai estar na descrição o cupom aqui você vai colocar esse código lizard 10 colocando você já vai ter aí os seus 10 por cento lembrando que até a meia-noite de terça-feira galera corre lá www.espacopesca.com.br sem o cedilha aproveita 10 por cento de desconto queima total de estoque aí depois os preços voltam ao normal valeu galera um abração para vocês ótimo final de semana valeu valeu o que é isso aí 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 o que é isso aí